Olá, queridos! Salve, salve! Mais uma vez, estarei, neste momento, trazendo uma linda mensagem da parte de Deus para os seus corações. Estarei lendo, neste momento, agora, um texto que se encontra no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 8 e 9. Nós vamos falar, realmente, sobre o verdadeiro amor de Deus. Talvez você já tenha se questionado, será que realmente Deus me ama? E se você já fez essa pergunta, talvez ainda não encontrou a resposta para essa pergunta. Mas, neste momento, ao você assistir todo esse vídeo, você vai perceber que o amor de Deus realmente é enorme por sua vida. E o quanto realmente Ele te ama, sem receber nada em troca, a não ser, realmente, o reconhecimento pela vida que Ele deu por você. Ao você assistir esse vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho, para que você possa receber notificações, para que você possa receber vídeos novos a respeito da Palavra de Deus. Sem mais delongas, vamos ao texto que diz assim, Romanos 5, versículo 8 e 9, que diz assim, Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muitos, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Que maravilha ouvir esses versículos. Meu querido, talvez, você já ouviu alguém dizer assim, olha, mas se Deus me ama, ou se Deus ama a humanidade, como está realmente nos seus versículos, na mensagem da Palavra de Deus, por que existem tantas doenças? Por que existem tantas catástrofes no mundo? Por que eu tenho um tio, ou uma mãe, ou um pai, ou um filho, que é doente e sofre muito com isso? Se Deus me ama, por que eu estou passando por essa situação tão difícil na minha vida? Meu querido, minha querida, eu quero lhe dizer que o amor de Deus não se mede através dessas coisas. Nós vimos que Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, o amor de Deus para com as nossas vidas, é porque realmente eu não tenho uma casa boa, ou porque eu tenho uma poupança, uma grande poupança, porque eu tenho realmente uma grande fazenda, porque eu tenho muita saúde, ou porque eu tenho uma família abençoada, ou porque o meu namorado e o meu namorado são os meus melhores parceiros. Eu não tenho realmente o amor de Deus para com a minha vida, para com a sua vida. Não é porque realmente eu possuo o melhor emprego. Não, meus queridos, não é nada disso. O amor de Deus para com a minha vida, para com a sua vida, Deus prova isso. É pela cruz. O maior amor pela humanidade, para com todos aqueles que vivem nessa terra, a maior prova do amor de Deus é porque eu sendo fraco, é porque você sendo fraco, sendo doente, pecadores, corruptos, Deus nos ama. Nos ama porque um dia ele deu o seu filho para morrer na cruz do Calvário, para dar vida a mim e a você. É nisso que Deus prova o seu grande amor para com as nossas vidas. Logo no início, quando o Paulo escrevendo essa carta, a igreja de Roma, o título já diz a justificação pela fé e paz com Deus. Por isso ele já começa dizendo, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus. Nós só podemos encontrar a verdadeira paz em Jesus Cristo. Porque através da morte de Jesus Cristo, nós somos justificados pelo seu sangue. Por isso temos paz com ele. E olha, que Paulo ainda escrevendo essa mesma carta, ele diz que nós somente, e não somente isso, nós temos que nos alegrar e gloriarmos em Cristo, e não somente isso. Mas ele diz também, mas também nos gloriamos nas tripulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Gloriar, meu querido, na tribulação, é uma coisa que parece contraditória. Porque quando nós falamos assim, olha, eu me glorio em meu filho, o que é gloriar? É se alegrar. Gloriar realmente é você falar bem de algo que o seu filho, ou que a sua esposa, ou que alguém fez de bom por você, pela sua família. Então você se gloria naquilo. Ou seja, você pode falar bem naquilo em que você realmente foi eficiente, em que você se alegrou com aquilo. Mas Paulo estava dizendo que nós também nos gloriamos na tribulação. Como é que alguém pode se gloriar realmente em algo que é ruim. Mas ele falava isso por quê? Porque ele sabe que mesmo nós sendo fracos, fomos justificados por Deus. E que essa justificação nos traz também um sofrimento. Que é um peso eterno de glória que mais na frente vai ser uma alegria por sabermos que a nossa vitória ela é certa em Cristo Jesus. Por isso, é que ele estava esclarecendo nisso. que por mais que passamos por quaisquer situação que possa vir sobre nossa vida, a vitória ela é certa. Porque a nossa maior alegria é sabermos de que Cristo morreu na cruz para dar-nos vitória. E isso nos faz, nos sentimos alegres porque mesmo nos alegrando na tribulação, nós podemos ter muita bonança, podemos ter muita fartura, podemos ter muitas bênçãos. Porque nós fomos criados e somos chamados pelo Deus da bênção. Pelo Deus que é o dono do prato, o dono do ouro, ele dá a quem ele quer, ele tira de quem ele quer também. Se nós temos alguma bênção é porque Deus permitiu que tivéssemos. Porque ele é o dono da bênção. Ele é o dono de todas as coisas nesse mundo. Não que as coisas materiais realmente como eu posso dizer pode fazer com que nós herdamos a glória eterna. Não, essas coisas não nos levam para os céus. Ela nos faz sentirmos alegres, regozijados porque precisamos dessas coisas aqui na Terra enquanto vivemos. Precisamos realmente do dinheiro para que possamos colocar, dar mais conforto para a nossa vida. Precisamos da saúde para que possamos trabalhar. Mas, quando o Paulo escreveu essa carta aqui para a Igreja de Roma, ele estava deixando bem claro que nada dessas coisas provam o amor de Deus para com as nossas vidas. Mas que a maior prova do amor de Deus para com as nossas vidas é que nós temos acesso ao trono da graça de Deus pela morte de Cristo na cruz do Calvário. E se você já aceitou a Cristo, se você já creu nisso, sabe que você tem direito de herdar os céus pela morte de Cristo, você é um vencedor. Você é mais do que vencedor, como diz Paulo escrevendo a Romana. Nós somos mais do que vencedores, meus queridos, porque Cristo já nos garantiu essa vitória. Por isso, nós temos que nos gloriarmos, sim, também nas tribulações, nas bonanças, nas tristezas, nas alegrias, porque realmente são coisas que, enquanto estivermos aqui, são coisas que vão passar. Mas a vitória ainda está por vir. A vitória dos céus, onde ali, Paulo, declarando que aquilo que ainda o olho não viu, que o ouvido não viu, e que ainda talvez nem tenha chegado no seu coração. São as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. São coisas realmente gloriosas, meu querido. Minha querida, e saiba de uma coisa, você há de herdar os céus, porque você realmente é coerdeiro de Cristo. Porque somos realmente filhos de Deus e coerdeiros de Cristo. Porque Jesus Cristo foi o único que veio, o único que veio aqui nessa terra para dar vida por mim e por você. Essas são as minhas palavras. E que Deus abençoe poderosamente no nome de Jesus. Amém, que Deus abençoe, abençoe, o único que é oіб と milha, o único que